Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui é o Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo eu aporto a resolução de exercícios relacionado com o Exame de Regulação de Química UM-2013, socialmente aqui encontro-se disponíveis as resoluções meias do meu critério de resolução de exames de 2013, de 1 a 59, incluindo vários exercícios e é um único vídeo, bom, para quem prefere ver um vídeo contendo diversos exercícios, inclusive importa-me salientar aqui em Moçambique, foi o primeiro convite de YouTube resolvendo exames de admissão de química no país e exames de admissão de química UM-2013, bom, exames de admissão por exemplo, nesse caso, bom, para quem duvida, sugiro que pelo mecanismo de busca, pesquise pelo YouTube atendendo a comparação aos primeiros vídeos em termos das datas, ainda essencial, antes, recordar, para quem não esteja suscrito ao canal, subscreva-se o YouTube, vale do mar, partilhe, partilhe e deixe ficar seu like, partilhe, partilhe, para que o vídeo possa chegar aos quais possam ser útil e deixe ficar seu like, para que inclusive o YouTube partilhe automaticamente o vídeo para que possa chegar às pessoas às quais possam servir. Como dizia a reflexão de existência de fração de coesão de admissão de química, o ano 2013, a questão, podendo ser, podendo ser, 0 0 40, 48 diz-nos, para o tratamento, de um paciente com uma patologia, denominada, ulcera pipéptica, duodenal, O médico prescreveu um medicamento que contém um hidróxido metálico, classificado como uma base fraca. Esse metal pertence de acordo com a tabela periódica ao seguinte grupo. A indicação de que é um hidróxido metálico e classificado como base fraca. Se alimentar bases fracas é do terceiro grupo para adiante, pois do primeiro ao segundo grupo são bases fortes. Então, sendo confundido com as linhas dos problemas, a linha A0, B7, não. Portanto, inclusive não são metais. O sétimo grupo é o grupo de halogénios. O grupo 0 é o grupo dos gases nobres, gases raros. Então, grupo 3, sim, é grupo de boro ou alumínio. Então, uma das prováveis bases fracas, as quais o tratamento de um paciente com uma patologia denominal da úlcera, peptídeca do adrenal, o médico tenha prescrevido. Ou seja, que possui a característica. Então, como a indicação diz, é uma base fraca, inclusive. Então, a linha A é uma base forte para o primeiro grupo. O primeiro e o segundo grupo são bases fortes. Portanto, a opção correta 3, base fraca. Então, a opção do número, da questão 2013, e da admissão 2013, a questão 48. Então, a opção correta C. Então, terceiro grupo. O segundo grupo, os gases, são bases fracas. Tem que se formar bases fracas. Bom, a inconformidade é conjugada a esse problema. Como dizia, o grupo 0. Então, é o oitavo grupo. Então, o que é a opção A. Então, sete, são halogénes. Inclusive, o sexto, são halogénes. Então, o primeiro, são os metais alcalénes. Então, o primeiro, são os metais alcalénes. Então, o metais alcalénes. Bom, mas também, pode-se encontrar o segundo grupo, que são metais, Alcalénes. 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 Então, quais os mais grupos também que os... Quinto grupo, portanto, que é o grupo de... Nitrogén. Inclusive, o quarto grupo, que é o grupo de carbono. Neste caso, o terceiro grupo, é o grupo, neste caso, de alumínio. A base fraca, como dizia, como dizia. Neste caso, a base fraca, como dizia, a base forte. Então, serão, neste caso, metais do primeiro grupo, e do segundo grupo. Então, o restante são bases fracas. Na presença, seleitar bases, neste caso, é a presença do metal. Metal. E o grupo hidroxido. Teremos aqui, hidroxido de metal. Então, ou seja, MOH. Então, podendo haver uma alterância em termos de números de oxidação. Dependendo... Do número de oxidação. Pois, neste caso, o metal, sendo um noxido de oxidação, já teremos... Neste caso... A formação do problema, a base fraca, como dizia, é a opção C. Em conformidade com as alternativas do problema, do exercício 48, do exame 2013. Bom, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Espero que... Bom, para si que não está subscrito ao canal, subscreva ao seu canal, YouTube Aldemar e partilhe, partilhe e deixe o seu like. E fique subscrito, ativando o sino de notificação para que possa receber notificação para os próximos vídeos. De modo a escolher, se dá para partilhar, assistir ou partilhar. Tanto... É tudo... Tanto... 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 Tanto...